Abortar invasão. Repito, abortar invasão. Vocês lembram que ontem eu venho aqui no canal e entre as informações do Inter, eu trouxe muito indignado a informação de que os gremistas, influenciados inclusive pelo Denis Abraão, serviço de futebol, e por muitos comunicadores e jornalistas reidentificados, estavam promovendo um boicote à decisão do STJD que tira a torcida deles tanto da Arena Alugada quanto dos estádios visitantes e que eles iriam fazer uma invasão de branco na Arena Condá contra Chapecoense, que eles estavam burlando então essa punição do STJD, iriam apaisando, digamos assim, na torcida mandante, já tinham comprado ingressos, postado em redes sociais, organizado caravanas, se falava em 40 ônibus de gremistas na Arena Condá. Pois bem, agora há pouco, nessa sexta-feira, Chapecoense, muito acertadamente, divulgou uma nota oficial, um comunicado, desculpa, já tá rindo, você que é sensacional, onde a Chapecoense, minha gente, diz o seguinte, nós sabemos da punição do Grêmio para o STJD, o STJD não deixa eles terem torcido o estádio visitante, mas nós acompanhamos uma espécie de invasão que eles iriam fazer na Arena Condá. E, depois de conversa com autoridades, a Chapecoense decidiu, minha gente, cancelar todos os ingressos comprados, ou seja, somente sócios da Chape entrarão no jogo, somente quem é sócio da Chapecoense terá direito a entrar na Arena Condá, a Chapecoense, inclusive diz, quem já comprou ingresso, procura a Chapecoense para ter seu dinheiro ressarcido. Ou seja, os 40 ônibus que eles pretendiam fazer, a tal da invasão em Santa Catarina, que eles já reservaram, provavelmente já pagaram, já que o jogo é amanhã, que já tinham comprado ingresso, como o seu Mário Godói, da Rádio Pachola, que colocou o ingresso nas redes sociais, dizendo que ia, entre tantos outros, amigos, deu ruim, moiou, como a gente diz em cidade pequena. Desculpa, gente, eu sei que é um início de vídeo diferente, eu geralmente venho aqui com informações, mas é que é sensacional a merda que eles estão. Até quando eles querem dar uma de barra brava, um negócio diferente, porque nós apoiamos, nós vamos burlar, cortam o clima deles. Não tem. Então, o seguinte, para o jogo da Chapecoense contra o Grêmio, neste sábado, somente sócios da Chape poderão entrar no jogo. É claro que alguns gremistas irão, acredite, se associar. Inclusive, tem divulgado nas redes sociais, o próprio Mário Godói, da Rádio Pachola, disse que é simples que ele vai se associar na Chapecoense, ou seja, alguns terão que pagar uma associação para a Chape para tentar entrar no jogo. Só que lembrando, que se der qualquer confusão, a carteirinha está no nome deles, é de fácil identificação. Cara, sensacional o posicionamento da Chapecoense, e acabando com os planos da suposta invasão gremista em Chapecó. Parabéns à Chape pelo posicionamento, evita maiores confusões, evita possíveis brigas, sensacional. Mas enfim, vamos falar do Inter, já gastei três minutos e meio dando risada deles aqui, trazendo essa informação para vocês. Vamos falar do que importa, que é o Colorado. O Inter, a partir do jogo deste sábado, contra o Flamengo, terá 100% da capacidade no Beira-Rio. Até o meio-dia desta sexta-feira, haviam sido vendidos somente 11 mil ingressos. Mas agora, já estão abertos novamente todos os setores, todos os check-ins, não tem mais aquela limitação por dia de check-in. Então, se tu ainda não fez, quer ir no jogo, está reaberto o check-in. Tu quer comprar ingresso, tem ingresso de monte. Afinal, agora 100% da capacidade no estádio Beira-Rio já está valendo para este jogo contra o Flamengo. Inclusive, segundo informações do Portal UOL, Renato Portaluppi, que usou os reservas, o time misto contra o Corinthians, pretende, a gente já sabia que seria assim, usar força máxima contra o Inter e depois os reservas contra o Grêmio. Mas, enfim, vamos para cima deles, metemos quatro neles lá. É claro que a gente pode ganhar aqui também, diante da nossa torcida. E, por último, antes, é claro, de eu dar essa última informação, eu peço, caso não seja inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, te ajuda bastante e já deixa o teu like nesse vídeo, que ajuda com o algoritmo do YouTube. E te convido também a se tornar membro aqui do canal. Por 15 pilinhas por mês, tu ajuda ainda mais no crescimento, tem direito a uma série de benefícios. Tem um botão aqui embaixo, seja membro, clica ali e confere tudo que tu terá direito, assinando aqui o canal. Bom, por último, mas não menos importante, como vocês sabem, o treinador do Uruguai, o Oscar Tabares, está muito balançado no cargo. O Uruguai corre risco de não ir para a Copa do Mundo. E as informações que vêm do Uruguai são o seguinte, que o técnico deve ser demitido nesta sexta-feira. Ele deve ser demitido já na data de hoje e aí a Confederação Uruguaia, a Federação Uruguaia, teria que ir atrás já de um novo treinador. E este treinador, um dos nomes preferidos, é de Diego Aguirre. Então, Aguirre pode deixar o Internacional informação que eu tenho. Isto é informação, não é achismo. Se a proposta da seleção uruguaia vier para o Aguirre, ele vai. Isto é informação, não é achismo, não é opinião. Se vier, Diego Aguirre vai. E se o Aguirre for, bom, aí o Inter vai ter que procurar um novo treinador para a próxima temporada e recomeçar um trabalho do zero. Sinceramente, no momento, apesar de nós termos vencido o Grenal, termos feito quatro no Flamengo, enfim, alguns outros jogos bons, o Inter é um time muito instável, o Inter é um time sem um modelo de jogo. O Aguirre, ao meu ver, por mais que eu goste dele, tem errado muito. Se chegar a esta proposta da seleção uruguaia, eu acho que é bom para o Aguirre aceitar, e será bom também para o Internacional ter um novo treinador no ano que vem com ideias melhores de jogo. Essa é a minha opinião. Mas, meu Deus, o que tu acha? Tu ficaria triste se o Aguirre fosse para a seleção uruguaia? O que tu acha de toda essa situação do nosso rival? Coisa linda que só piora, né, gente? Mas, enfim, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos trocar essa ideia. E, novamente, se tu não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, que tu ajuda bastante no crescimento. Um grande abraço, saudações coloradas e tchau, tchau.